Estamos recebendo aqui o doutor Orlando Pampado, que vai trazer em primeiro lugar o seu bom dia, né, doutor Orlando? Tudo bem com o senhor? Tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. Prazer em ouvi-lo. Fábio Barros. Bom dia, Fábio. Chega pertinho do microfone aí, Fábio. Puxa a inteleza. Tudo bem, Fábio? Bom dia. Bom dia, tudo bem. Tudo jóia, doutor. O Fábio Pampado, doutor Fábio Pampado, também aqui conosco. Bom dia, Fábio. Bom dia, tudo bom? Tudo jóia. E também o perito contador, que é o Marco Aurélio. Marco, bom dia, Marco. Tudo bem, querido? Bom dia, bom dia a todos. Bom dia. Bom, gente, o assunto é a massa falida da Starop e a gente normalmente aqui na rádio é cobrado sobre a situação do... Principalmente os funcionários ligam aqui para a rádio e querem saber como é que está a situação. Então, eu começo perguntando o seguinte. Claro que para você pagar alguém tem que ter alguma entrada de dinheiro, né? Porque se você não tiver entradinha, não tem como pagar, né? Qual é de fato hoje, doutor Pampado, ou quem puder responder, a receita da empresa? A gente sabe que tem um prédio alugado, né? Um ou mais, eu não sei. E a gente quer saber mais ou menos como que é essa receita, quanto que entra de dinheiro por mês dessa massa falida da Starop. Doutor Pampado, tudo bem? Vamos lá. Vamos lá. Doutor, a bola agora. Muito obrigado. Antes de mais nada, para nós foi um grande prazer vir relatar nessa importante rádio, que eu entendo mesmo que os credores, eles estão aflitos por receber porque tem crédito. E quando nós pegamos essa falência, ela estava ainda em recuperação. E eu dando uma analisada no teor, no momento dessa minha nomeação, eu entendi que não caberia mais continuar com uma recuperação judicial. E disse ao juiz que eu aceitaria o cargo se fosse decretada a falência. Porque... Essa é uma análise que o senhor fez, do ponto de vista? Antes de pegar, antes de pegar. Porque tem um administrador judicial antes e ele foi substituído por mim. Os motivos, para mim, não me interessam. Me interessou que eu peguei como que estava o processo, analisei, pedi para o juiz 24 horas para fazer uma análise superficial, ele me deu. E eu disse a ele que, olha, eu pego, mas não nessas condições. Por quê? Porque na recuperação judicial, o papel principal do administrador é fiscalização. E a fiscalização, ela é limitativa também. Então, o administrador na recuperação judicial, ele tem um limite que ele pode atuar. E esse limite, para mim, naquelas condições, era inviável para que se continuasse. A empresa, quando o senhor pegou, ela estava atuando, trabalhando? Olha... Porque quando a gente fala em recuperação judicial, desculpe interromper, mas apenas para o ouvinte nosso entender. E essa empresa, ela tem que estar operando, ela tem que estar trabalhando para que ela possa ter um sentido de recuperação, senão... Com certeza. Na verdade, existiam alguns empregados, mas ela estava inativa. Existia dentro lá da empresa uma outra empresa que nem sei como foi criada e ali a gente não interessava. O que me interessava... Acho que era a Blue Denys, seu amigo. Isso, eu tinha algumas, eu tinha duas ou três. Ela entrou lá, foi feito contra mim. Lembro, na época, parece que era isso. É, isso daí estava tudo irregular. Então, eu falei, olha, para pegar as rédeas daquilo que está acontecendo e tentar resolver o caso, eu falei, tem que ser falência. Porque na falência, eu passo a ser o administrador da massa falida. Os falidos continuam como falidos, que é a empresa. Os representantes do falidos continuam como representantes falidos, mas eles perdem a gestão empresarial. E, quando eu vi de cara, falei, isso aqui está tudo errado, vou ter que resolver tudo. Tanto é verdade que tínhamos prédios em São Paulo vendidos, com passado escritura, inclusive. Tínhamos um prédio em Avaré, onde que já estava destinado para um factory. O factory é uma empresa financeira, como se fosse um banco. Como se fosse um banco. E eles têm um crédito muito grande dentro da empresa. E esse crédito, pela atual legislação, ele recebe primeiro. Pela atual legislação, recebe o financeiro banco primeiro? E, com detalhe, não importa o valor. Essa lei mudou, foram os banqueiros que fizeram a lei lá? Eu posso falar. Onde que tem dinheiro, corre atrás que você sabe onde está o problema. A verdade é essa. E, na verdade, eles deram, tem documentado que eles fizeram empréstimos, mas, por incrível que pareça, não encontramos contabilidade na empresa. Não tem contabilidade. Ou se tinha, foi surrupiada, ou não sei onde foi parada. Fizemos essa pesquisa e nada encontramos. Então, eles provaram que emprestaram o dinheiro. Mas a gente não sabe onde foi esse dinheiro. E também tivemos a notícia que levamos para a vara criminal, e também parece que não tem como prosseguir, que, por uma coincidência, houve um furto, e nesse furto levaram só os documentos. Então, o que se pode pensar disso daí? Não dá para se pensar. O bandido gostou de papel e não de bens. Mas não tem como se fazer isso. Obviamente que tem outros caminhos que nós estamos amadurecendo para chegar até lá. Então, esse processo, Vanderlei, eu atuo em 51 processos em vários estados. Inclusive, temos até lá no Mato Grosso do Sul, em Maracajú. Esse daí é o mais difícil que eu tenho. É quase que impossível de ver. Por que, hein, do senhor? Porque nada é regular. Nada, nada é regular. Por exemplo, na hora que vamos lá, não tinha bens. Os bens foram vendidos, móveis, foi tudo vendido. E para quem foi vendido? Nós nem sabemos para onde que vem. Até chegamos lá, tinha uma máquina de lavar, que estava no meio, só espaço vazio. Isso tudo está constatado. Nós fizemos constatação, arrecadação, e ainda continuamos fazendo arrecadação. Quando a gente vem e espera uma notícia, porque quem pode nos ajudar? São os trabalhadores que estavam lá. Agora, voltando um pouco à pergunta inicial, do doutor Pampado, sobre receita... Ah, sim. O que ela tem de receita, a Starop, hoje? Eu sei que tem aluguel do prédio lá, que foi alugado para Caio, se eu não me engano. Sim, é um grupo. É, um grupo. E acho que o nome da... Não. A marca também foi alugada? A marca, ela tinha... Eu me lembro que na época tinha se cogitado alguma coisa. E ficou com uma empresa que é próximo de Campinas, mas ela entrou em recuperação judicial e a marca nos foi devolvida. Só que a marca, ela é valorizada se ela é usada. Se não é usada, não vale nada. Se não é ativa, não tem valor. Nós temos um valor estimado, que foi aquele quando nós alugamos, e também vamos pôr ela para a venda judicial. Eu lembro o quanto foi alugado? Na época, acho que era em torno de mil, mil e poucos, mil e duzentos reais, se não me engano. Por mês? Por mês. Só isso? Só é, porque ela estava parada, não é? E, infelizmente, eles começaram também, entraram em recuperação. A recuperação judicial é um fator que independe do administrador, porque a mão de obra no Brasil é muito cara e da China é barata. Então, a China vem e vende mercadorias no mesmo padrão do nacional, com 30%. Tá. Agora, doutor, deixa eu lhe perguntar. Eu vou dizer só, complementar, se você me permite. A única receita que nós temos é o aluguel. Aluguel. Porque nós não tínhamos bens nenhum. No prédio da Estarope, que é alugado para a Caio. Desculpa, quanto que é o aluguel? Hoje está em torno de setenta e poucos mil reais. Setenta e poucos mil reais. Esse dinheiro é o dinheiro que a Estarope tem hoje. Só que a gente tem que levar em consideração que, ainda que seja uma massa falida, você tem que pagar pisco, fins, você tem que pagar imposto de renda, tudo isso daí, porque na lei... Deve estar pagando o quê? Atrasado? Não. Nossa, da receita que recebe... Ah, sim. O atrasado está sendo discutido judicialmente, bastante ações nós já ganhamos, porque os tributos, eles são feitos de uma forma unilateral. O governo fixa um tributo e você não tem como dizer... Por isso que o nome é imposto, né? Por isso que o nome é imposto. Muito bem lembrado. Então, depois, os advogados têm que falar que esse imposto não é o imposto que deve ser devido. Por isso que tem a advocacia especializada tributária, e nós temos especialista no caso. Então, a gente vai abaixando o valor daquilo que é devido. E, evidentemente, que na lei antiga, na famosa Lei 7.661 do Getúlio Vargas, era o seguinte, simples, primeiro trabalhador, segundo os tributos e terceiro vinha o resto. Hoje é, primeiros trabalhistas com ressalvas, em primeiro lugar, sem ressalvas, são os créditos naturezas reais e os... Os créditos com garantia real. Com garantia real. Banco. Banco. Então, na verdade, foi o seguinte, você se lembra bem dessa conversa. Era o seguinte, Vanderlei, quando foi feita a lei e passou os bancos na frente, o mote era o spread, que ia abaixar o spread de juros. Você se lembra disso. E abaixou bem na época. Só que hoje triplicou. Então, não adianta nada. Foi sazonar um tempinho lá. Eu acho que essa lei, inclusive, constantemente está sendo estudada para ser modificada. E cada vez que... Aliás, ela precisa, né, do apampado, porque passar banco na frente do trabalhador é o menos. Posso falar para você? Isso não é justo, né? Infelizmente, eu também sei que quem sancionou a lei foi o Luiz Inácio Lula da Silva, quando ele era presidente, em 2005. Ele era um sindicalista. Mas a gente não sabe também a pressão para fazer isso daí. Então, todo mundo fala, ele é o culpado. Ele assinou. Agora, ele como presidente... Ele como presidente dos trabalhadores, sindicalista... Poderia ter levantado questão, né? Mas não foi isso daí já é passado, já não adianta levantar esse problema. O que nós queremos agora é que a lei modifique. Então, existem vários... Existem vários juristas, vários estudiosos da lei, vários juízes que aplicam a lei, que eles dão a sentença como a lei manda, mas estão inconformados, como estou eu inconformado. Eu, por exemplo, eu sentia prazer quando nós fizemos aquele pagamento da Caio, porque era dentro da lei. Hoje, lá naquela época, eu tentei fazer o pagamento inicial, e aquela financiadora, que é a Máximo, né? Ela entrou no tribunal, o tribunal suspendeu o pagamento, eu não pude fazer nada. Fiz aqueles primeiros que algum deles que tinha aquele crédito do 151. Fora disso, eu tive que suspender tudo com dinheiro em caixa. O senhor falou que tem dinheiro em caixa. Quanto que tem em caixa hoje? Hoje deve estar em torno de uns 2 milhões de reais. 2 milhões de reais? 2 milhões de reais. E esse dinheiro o senhor não pode pagar funcionário? Nós estamos fazendo... O que nós estamos fazendo? Um estudo novo agora, que a lei nos permite. Eu vou passar a palavra para o Fábio. Ele explica mais, assim, de forma mais acuidada, bem sintética... Fábio Pampado, que é o seu filho. Meu filho. Legal, doutor. Vamos nós, Fábio. O que a gente está fazendo hoje? Tentando consolidar a relação de credores. Primeiro que a lei hoje, ela divide em concursal e extra-concursal todos os credores. Explica aqui o que é concursal e extra-concursal. É, é o que eu vou fazer. Concursal e extra-concursal todos os credores. Então, o que isso significa? Todos os créditos anteriores ao pedido de recuperação judicial, que têm origem anterior ao pedido de recuperação judicial, eles são concursais, na falência. Eles são concursais. Eles têm prioridade? Não. Esses não têm prioridade, são concursais. Os créditos extra-concursais, que têm a prioridade no pagamento, eles são formados, ou têm origem, após o pedido de recuperação judicial. Então, no período da recuperação judicial, qualquer crédito que foi formado ali, que tem origem ali, eles têm uma preferência de pagamento. Então, a ordem de pagamento vem primeiro, restituições, essas coisas, os 151 e tal, e depois já vem para os extra-concursais. E os extra-concursais seguem a classificação do próprio artigo 83, que são os concursais. Então, começa com trabalhista, garantia real, tributário, e por aí vai. O que a gente percebeu, quando a gente começou a analisar a relação de credores que a gente herdou da recuperação judicial, e que a gente conseguiu refazer durante a falência? Que alguns créditos, ou uma boa parte dos créditos, tinham origem durante o período da recuperação judicial, crédito trabalhistas. Em que sentido isso tinha? Ou o trabalhador tinha trabalhado durante a recuperação judicial, e foi classificado como concursal, o que não é correto, ele teria que ter sido classificado como extra-concursal. Ou, durante a recuperação judicial, houve uma transação legal na justiça, ou seja, o trabalhador entrou na justiça, aí durante o processo da trabalhista, eles fizeram um acordo, e esse acordo é uma transação. Nessa transação, o que que acontece? Ela forma um novo crédito. Então, esse novo crédito, que é a origem do crédito trabalhista. E essa origem, essa transação, foi feita durante a recuperação judicial. Então, ele tem que ser classificado também como extra-concursal. Então, a gente conseguiu, depois que a gente chegou... Extra-concursal é aquele que tem prioridade. O extra-concursal é o que tem prioridade. O que tem prioridade. Então, identificamos isso, conversamos com os advogados trabalhistas e falamos, olha, a gente identificou isso daí. Agora, a gente precisa de vocês, para vocês identificarem mais trabalhadores nessa situação, e pedir a reclassificação de crédito, para fazer algo correto. Para conseguirmos fechar uma relação de credores mais correta. E é isso que a gente está fazendo agora. Então, a gente vai conseguir identificar não só uma parte, por exemplo, do 151, que é aquele cinco salários mínimos, três meses antes da quebra, porque a gente sabe de alguns, mas não sabe de todos. Cinco salários mínimos. Hoje, eu diria um pouco menos, acho que, um pouco mais, uma quantidade de seis mil reais, uma coisa assim. Não é mil e trezentos, não sei lá, nem mil e trezentos e vinte. Existe, eu tenho uma sentença, que eu até me manifestei, só um minutinho, que eu me manifestei a semana passada, onde que o juiz da primeira vara, aliás, um batalhador nesse processo. É o doutor? Doutor Baxega. Doutor, Marcos Baxega. Marcos Baxega. Isso. E teve um credor que estava pedindo o valor de trezentos e setenta e cinco mil reais. Um credor? Um credor. E nós impugnamos, porque tem sempre os cento e cinquenta salários mínimos. E, nessa sentença, o juiz, na própria sentença, ele pôs que os cento e cinquenta salários mínimos, se referiu ao período de quando houve o processo não atualizado. Então, essa atualização que o doutor Fábio está falando é no seguinte sentido. Pega o valor lá de quando foi a época e atualiza até cá. Não é esse salário de mil e duzentos e pouco. É aquele, mas é isso aí. A sentença já está dada e... E quando se atualiza isso, vai dar mais com o salário mínimo? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes não. Porque o salário mínimo, geralmente, ele não acompanhou a inflação. Então, se não der, é bem próximo. Mas o mecanismo é esse. É esse. Então, eu tenho essa sentença. Entendi. E que a gente também vai... Essa atualização do que o Fábio diz, porque juros não cabem. A atualização é nesse sentido. Então, nós temos uma sentença dizendo. Inclusive, nessa sentença, ele pôs lá que o valor dos cento e cinquenta era cento e oitenta mil. Não, cento e oitenta não, um pouquinho mais. Era trezentos e setenta e cinco o valor total. Ele calculou lá que é sem atualização. Quando nós for pagar, nós temos que pegar aquele valor e atualizar até o dia do pagamento. Entendido. Entendido. Cristiano Alves, sua pergunta, Cris. Prazer em recebê-los. Eu mantive contato algumas vezes para a gente conseguir essa agenda, que a gente entende muito importante. Até porque a pessoa, muitas vezes, não sabe como está o processo dela. Eu acho que está demorando muito. Ela não entende o porquê não recebeu ainda. Então, quando a gente bate esse papo aqui, com certeza esclarece as pessoas. Mas, eu gostaria de perguntar para vocês, com relação ao montante, faz quanto tempo já que nós tivemos essa quebra da empresa? Olha, a quebra foi em 2012. Acho que nós viemos em 2014, por aí. Em 2012, em 2014, por aí. Foi nesse período. As pessoas ficam perguntando se nesse tempo, pelo menos a parte trabalhista, já não poderia ter sido resolvida. E, para a gente explicar isso para as pessoas, a gente poderia dizer o seguinte, nós já pagamos do montante tal, já pagamos tanto por cento. Aí a gente deixa uma situação um pouco mais clara para as pessoas. E falta tanto. E a nossa perspectiva é tal. Às vezes vocês não vão conseguir passar uma situação exata, lógico. Mas, quanto foi pago até agora dos percentuais e quanto falta ainda, eu acho que a gente conseguiria, pelo menos, passar uma imagem clara para as pessoas da atual situação. Aproveitando a sua pergunta, eu também emendo nela o seguinte, se antes do doutor Pampado assumir, outrora, se já tinha sido pago algum crédito para trabalhador, acho que pela lei anterior, se foi pago e quanto que isso representou em termos de financeiro para cada um, ou em termos percentuais, do montante da dívida trabalhista, no caso. Olha, muito obrigado pela pergunta, ela é oportuna. Nós, respondendo a primeira pergunta do Vanderlei, foi pago, mas não foi quantia expressiva nenhuma. Foi pago em parcelas e foi no decorrer de um período muito nebuloso da recuperação e não se é expressiva daquilo que era o débito. Posteriormente, quando eu assumi, eu comecei a fazer os pagamentos dos 151. Mas, não estava muito claro ser os 151. Não vale 151, desculpe, interromper. É o artigo 151. Não, só para a gente deixar claro aqui para o ouvinte, é onde ele vai dizer quem vai receber. Primeiro cinco salários. Primeiro cinco salários. Isso. É isso. Só que esse facto entrou com recurso no tribunal e o tribunal proibiu fazer qualquer pagamento. Então, eu não pude fazer pagamento nenhum até agora. Do jeito que está... Desde aquela época. Desde aquela época. O senhor não pôde, porque o afeto entrou com uma ação na justiça para tentar segurar esse pagamento. Porque eles querem receber primeiro. Ele tem crédito para receber. Ele quer receber primeiro. E ele tinha também aquele prédio que estava em discussão. E acho que ele vislumbrou como de fato aconteceu que ele não ia conseguir ficar com o prédio. Então, ele já embargou tudo. E eu não posso falar que está errado, porque o advogado está defendendo os interesses. Cada um faz aquilo que entende. Está defendendo a empresa, lógico. Exatamente. Eles estão corretos naquilo que eles estão fazendo. Então, na verdade, nós até agora estamos batalhando para ver o que nós podemos fazer. Como eu digo para vocês, eu entendo que todo mundo tem que receber. Mas tem que receber dentro da justiça que a lei, às vezes, não é justa. E, nesse caso, essa opinião é minha. Ela não é justa com os trabalhadores. E aí, o que aconteceu? Aí, nós, através da inteligência jurídica, que nós estamos fazendo palestras, conversando com outros administradores, nós partimos para esse campo, que é o correto. Ele foi mal examinado naquela ocasião, que nós tínhamos postos como concursais. Então, nós levantamos a tese que, de fato, em outras falências já aconteceu o que nós temos. Então, a gente já tinha um histórico anterior que vale no dia que faz o acordo judicial. Então, como a maioria desses casos tem acordo judicial, nós estamos pedindo para os advogados, e isso é um pedido até como suplementação, para que a gente possa fazer o pagamento a quem é devido. Que eles empulguem nesse crédito que está naquela lista, que essa lista que saiu publicada, eles empulguem nesse crédito trabalhista, que realmente dá para se mudar. Agora, se o interessado não fizer, nós não podemos fazer nada. Dormir entre os não-socorro. Aí, acho que os senhores, na verdade, tiveram alguma reunião com os advogados dos credores? O doutor Fábio Barros vai falar a respeito. Fábio, vamos lá. Realmente teve reunião, grupos de advogados que representam os trabalhistas. Quantos trabalhistas tem mais? Quantos trabalhadores? Total de crédito, trabalhista, 1.107. 1.100 funcionários que estão aguardando. Eles, na verdade, já estão habilitados, já constam esses créditos no quadro geral de credores. A ideia da reunião é justamente naquilo que o doutor Orlando falou, que os advogados pudessem, observando a documentação, pedir a reclassificação do crédito. Não mexe em valor que já está consolidado, só reclassifica para ter aí um privilégio podendo ser feito em pagamento. Mas eles têm que entrar com isso na... Na justiça. Na justiça. É uma impugnação à relação que a gente apresentou. Não se discute mais o valor. Isso. Não se discute mais valor. Isso não é mais na vara do trabalho. Não, não. E sim na justiça, onde está ocorrendo o processo lá. Isso, perfeito. Dentro do próprio processo falimentar. Então, isso foi bom. Teve uma receptividade grande. E o pessoal entrou na justiça? Já tem vários pedidos sendo feitos, inclusive alguns já julgados. A sua maioria, o juízo andou muito rápido já apreciando pedidos. Então, assim, a gente aguarda um volume maior. E o que isso vai, de fato, digamos assim, acelerar o recebimento por parte dos trabalhadores? Olha, eu acredito que com o julgamento das impugnações, o doutor Orlando deve montar grupos a fim de que possa ser feito o pagamento observando aí a ordem de classificação. Então, assim, quanto mais os advogados entrarem reclassificando os créditos e eles forem julgados procedentes, há que se pensar em pagamento. Então, só um adentro. Porque aí a gente passa na frente do crédito, do fundo. Tanto o bancário quanto o tributário. Isso, isso. Tem uma coisa que é bom, passar na frente de banco. É uma delícia. Olha, ele entrou em favor. Nada a favor, muito contra. Muito contra. São valores significativos, Wanderlei. Então, assim, a gente que acompanha... Agora, pelo que o doutor Fábio está dizendo, tem uma coisa que me ocorre aqui, Cristiano, é o seguinte, quer dizer, você vai se acreditar, você vai ter essa reclassificação, mas vamos imaginar, você tem que receber lá 200 mil reais. Você não vai receber esses 200 mil reais no primeiro momento. Você vai ter um percentual sobre essa receita que vocês estão com ela no caixa. Correto. É isso? É isso mesmo. É isso. Isso. Pampado, Júnior. O que acontece? A classificação de crédito, ela obedece, ela tem que obedecer um mandamento legal. Então, antes de qualquer pagamento, existe a restituição, existem alguns outros valores que a gente tem que pagar. As restrições a gente já ganhou, a última que tinha era esse prédio de Avaré, que a gente conseguiu agora recuperar esse ano aqui, no começo do ano. E aí, o que vocês vão fazer com esse prédio? Vão vender o prédio? Já está para a venda, nós já pedimos a venda. Quanto vale? Olha, tem uma avaliação lá em torno de 5 milhões e pouco. 4,800, 5 milhões. Quase 5 milhões. Quase 5 milhões. Esse dele, a gente tem que entender que nós estamos num momento em que a compra e venda já está dificultada, os bens imóveis, eles desvalorizam. Só que o que nós não podemos... Desculpa, doutor, me interromper, já interrompendo? Não, é um... Não, imagina uma pessoa que vai comprar um prédio que está meio lá enrolado com as coisas, ou ele já vai estar totalmente liberado? Está totalmente liberado. Nós vamos fazer o leilão, evidentemente que vai sair a publicação judicial, vai vir no jornal de grande circulação, vamos repetir novamente. Porque o nosso interesse é vender para um único motivo inicial, começar ou continuar o pagamento dos trabalhistas que são. Então, aquilo que eu falei, a minha observação é o seguinte, é muito singela e é bem criticada, mas não me importa, é o que eu penso. O pagamento é que diferencia o escravo. O pagamento é que diferencia? A escravidão. A escravidão. Tá. O doutor Solson, uma dica do senhor... Pois não, Fábio. O imóvel em si, embora ele foi objeto de leilão, mas há um impedimento sim, só relatando... Mas nós estamos regularizando. É, é uma ressalva. É, é uma ressalva. Houve uma indisponibilidade até pedida pelo Fundo de Investimento em Direito Creditório e consta na matrícula uma indisponibilidade do bem. Então, nós já entramos dentro do processo trabalhista pedindo o levantamento dessa indisponibilidade para que o bem, objeto do leilão, possa ir sem esse gravame. Então, há uma ressalva no sentido que nós precisamos de uma decisão ainda da vara do trabalho e levantar. E isso é complicado? Não, não é. Já foi feito. Porque ele foi penhorado pela justiça do trabalho, suponho eu. Isso, isso, isso. Tem uma disponibilidade da justiça do trabalho que recai sobre o bem. Que recai sobre o bem. Então, isso, para ir para o leilão com uma indisponibilidade, não dá. Não, não dá. Então, a gente já entrou dentro do dado. Tem que entrar dentro desse processo e pedir para o juiz liberar para você poder vender o efeito. Mas isso é de lei, então não tem como... Isso tudo é travanca, isso tudo é tempo, não é do dia para a noite. Inclusive, o leilão estava praticamente para ser agendado e essa indisponibilidade a gente correu para corrigir isso, para ele voltar no mais curto espaço de tempo a ser vendido. É, inclusive, o doutor Fábio Leandro, que está com esse probleminha para ser resolvido. Mas eu não vejo empecilho nenhum. Eu vejo da técnica. Eu sou muito feliz quando o senhor chama esse probleminha, eu fico feliz com isso. É mesmo, é um problema técnico. É, mas diante dos problemas todos é um... Não, posso dizer. Chega pertinho, doutor. Perdão, numa falência, qualquer empecilho que entre na esfera judicial tem que seguir os trâmites da lei. Sem dúvida, sem dúvida. Eu gostaria que vocês, como é um termo mais técnico, vários termos são técnicos, porque são jurídicos, o pessoal que está em casa às vezes não pega na hora o que vocês falaram. Essa questão de reclassificação da lista, que o advogado vai ter que entrar com uma ação lá para que ele entre no primeiro pagamento. É explicar só esse trâmite para as pessoas entenderem o porquê que elas não estão na lista ainda. Qual que vai ser esse trâmite para que elas entrem na lista e vão receber, o pessoal repetir isso, o pessoal entender. A pessoa vai lá bater de novo. Mas por que eu não recebia ainda? Não, peraí, vamos explicar de novo como que vai ser essa reclassificação. Como que o advogado vai fazer, ela tem que procurar o advogado dela, o advogado vai entrar com uma ação e aí muda-se a lista para que ela entre como prioridade. Vamos explicar para o pessoal de novo. Então, a gente tem crédito extra concursal e concursal. O que significa isso? O crédito concursal, ele é anterior ao pedido da recuperação judicial, como eu havia falado. Esse crédito, dentro da falência, ele não tem uma preferência de pagamento. Na verdade, ele está no final da fila. Então, quando a gente fala em reclassificação, só para terminar aquele outro raciocínio meu, a gente está falando em quem vai receber e quem poderá receber, pelo que a gente tem de valores hoje. Então, extra concursal trabalhista, provavelmente vai receber uma quantia razoável. Se tiver todos os valores arrecadados, provavelmente vai receber integral. O concursal, ele fica atrás. São os últimos créditos a serem pagos. Então, por isso que é muito importante definir se ele é concursal ou extra concursal. Aí, o que acontece? A relação de credores. Nós colocamos uma relação de credores dentro do processo principal. Essa relação de credores é onde estão inscritos os nomes dos trabalhadores e dos demais credores da massa falida, que vão ter direito a receber os seus créditos. que vão ter direito, se vai receber ou não é outra coisa. Que vão ter direito a receber seus créditos. Existe uma classificação para poder fazer, elaborar essa relação de credores. Só um exemplo. O primeiro crédito é o trabalhista e extra concursal. Depois vem o garantia real, até o limite da garantia e extra concursal. Aí, depois vem tributários. Aí, vem privilégio especial. Depois, privilégio geral. Depois, quirografário. Depois, os subquirografários que têm mais créditos também. Então, essa relação é que vai dar o norte de quem vai receber primeiro e quem vai receber depois. Como é feita a reclassificação? Como eu havia falado, os créditos que são formados, ou seja, têm origem, que foram constituídos durante a recuperação judicial, esses créditos podem ser reclassificados. E por que a gente fala em reclassificação? Porque esses créditos, na relação de credores, eles estão inscritos como concursais. Ou seja, eles estão no final da fila. Por isso que tem que ter uma nova reclassificação. E quem tem direito a essa reclassificação são os trabalhadores, no caso, a gente está fazendo a reclassificação trabalhista, são os trabalhadores que trabalharam no período da recuperação judicial ou que fizeram um acordo judicial no período da recuperação judicial. É isso que é a reclassificação. Como ela é feita? Hoje ela é feita da seguinte forma. É necessário um advogado, um advogado trabalhista, que é mais normal, mais simples. Hoje é necessário um advogado trabalhista. Ele vai entrar na justiça com uma impugnação. Impugnação é o quê? É você falar que você não concorda com algo que está na relação de credores. No caso, ele vai falar o seguinte. Olha, nós não concordamos, dentro dessa impugnação, nós não concordamos com a classificação do crédito do meu cliente. Porque ele é concursal. Ele deveria ser extra-concursal. E aí ele vai juntar... E aí reclassifica ele. Aí ele vai juntar os documentos, que seria uma transação judicial ou os documentos provando que ele trabalhou durante, ou pelo menos um período, dentro do período da recuperação judicial. Estando tudo regular, e essa impugnação, só uma adena agora para os advogados, é feita por dependência ao processo principal. Aí é mais questão do advogado que facilita isso. E o cidadão que, um exemplo, não tem como o cidadão que estaria no concursal, ou seja, antes do pedido de falência, receber ou entrar nessa classificação, se ele de fato não tem esse direito. Não. Aí depende realmente do período que ele trabalhou, ou do período que foi feita a transição. Tem que provar isso que ele... A transação. Isso. Tem que ser provado. Porque isso daí a gente vai fazer um pedido para o juiz. Porque, no fim das contas, o juiz dá a sentença e o juiz concede ou não essa recriação. Gente, eu tenho que me ater aqui de maneira bem objetiva para a gente poder passar para o público a informação de maneira bastante pontual. Nós falamos do prédio Avaré, que provavelmente vai a leilão para vender e tal. Tem mais algum bem? Tem, claro, o prédio aqui de Botucatu, que eu não sei se já tem alguma avaliação dele ou não. E tinha um terreno atrás desse prédio, um clube, alguma coisa. E esse piso está alugado também? Como é que é? Olha, quando nós fizemos a locação daqui do prédio, foi aquele que consta na matrícula. Então, esse prédio também está envolvido nessa alugação. Num aluguel só. Num aluguel só. Então, ele foi alugado não só para a parte operacional, o físico do prédio. Então, toda aquela área que tem atrás, ali antigamente da empresa Starop, tinha um clube, um campo. Por isso que eu estou perguntando, porque eu me lembro bem disso. Então, isso faz parte desse aluguel de R$ 70 mil. R$ 70 mil. Voltando a responder a sua pergunta. Tinha um prédio muito valioso lá em São Paulo. E até quem tratou mais especificamente disso foi o Fábio Barros. Eu quero que você fale o que foi feito. Era no Brás, esse prédio? São dois imóveis, Wanderlei, que foram vendidos na época da recuperação. Um mais específico na Rua do Hipódromo. É Brás, não é? Isso. E um 21 de abril, enfim. São duas áreas ali. E a gente entendeu que o preço tinha sido vendido abaixo e entramos com a ação anulando a venda. Conseguiram? Tivemos êxito. E no tribunal também conseguimos agora consolidar a repatriação desses dois ativos de grande valia para a massa falida. Existe uma discussão de fundo, porque quem comprou está questionando a indenização e que realmente aconteceu. E está valorando isso para bater do valor essa eventual indenização que foi feita, eventual benfeitoria feita dentro do imóvel. Comprou, fez benfeitoria e quer de volta, que ele gastou. Que é justo. Então está sendo apurado, isso ainda está no tribunal, essa pendência, apurando o valor para se compor. O último pedido nosso foi no sentido de já verbar na matrícula a arrecadação em favor da massa falida. E tem ideia de valor desse prédio, Fábio? Não foi. Foi objeto de avaliação muito, quando da propositura da ação. Então vejam, é bom que os... É um valor bem significativo. É bom que os credores, principalmente os trabalhistas, saibam disso. Tem bens, tem valores, tem dinheiro, porém, não é assim que você... Põe uma placa, ela vende, amanhã pega o dinheiro, põe no caixa, sai pagando todo mundo. As coisas não funcionam assim. Se fosse fácil, nem precisava de processo. Nem precisava de processo. Não, é bom a gente dizer isso para... Eu me lembro, doutor Pampado, que nas minhas anotações, da última vez que nós... Tinha um terreno em Moji, se não me engano? Tinha em Moji que tinha alguma coisa? Tinha. Aquele que foi bem vendido. Foi vendido? Tudo certo, foi. Não, já tinha sido vendido anteriormente. Era até um grupo de religiosos, mas foi fora do período suspeito. Então, aquele... Ele não entrou nesse... Na verdade, o que a gente tem que fazer? Seguir a lei. Aquele lá, inclusive, o preço pareceu que foi bem justo para a época, ou diferente desse de São Paulo. Então, em São Paulo, nós entendemos. Se fosse no dia de hoje, pela lei que não tem preço vivo, a gente nem conseguiria fazer isso. Olha que loucura. Então, estamos tendo um problema semelhante na falência da Caio, lá em Poços de Caldas. Eles têm um prédio lá. É diferente da Butucatutense, mas o motivo é o mesmo. E nós pusemos para leilão, ninguém se interessou de comprar. Nesse interesse veio um interessado, que esses fundos... Como é que vocês chamam? De investimento? Esses fundos abutres. Fundos abutres. Fundos abutres. E ofereceram um valor irrisório. E, se a gente discute esse valor irrisório, a gente ia perder a ação. Aí, o Fábio, ele... O Fábio Pampado, ele fez um estudo muito bom e não falou em valor irrisório. Mas, se num motivo muito importante, ele não participou do certame, do leilão, então, ele estava fora da regra. Então, ele não pode criar guerra, não. Se ele tivesse participado do leilão, aí ele poderia fazer. Mas não participou, já foi para o tribunal, já ganhamos em primeira instância, dizendo que, para que você compre realmente, você tem que participar do certame. Então, você fica lá de cavaleiro e depois dá um valor. Então, esse daí foi uma saída, mas não era a saída do preço vivo. Aí, já é uma coisa também muito técnica para o nosso ouvinte entender. Mas, eu me lembro que eu, no começo, doutor Pampado, eu fiz aqui umas críticas com relação à questão do aluguel da Caio. Eu volto a falar um pouco nisso, não sei se o senhor vai se lembrar disso. Lembro, sim. Mas, na época, eu falei... Eu não conseguia entender, gente, o seguinte. Doutor Pampado, claro, pode explicar para a gente. Na época, o prédio era alugado para a Fundação Uni, se eu não estiver enganado. Era uma organização social. Algo, então, 17, 18 mil reais. E aí, foi pedido para a Fundação Uni sair do prédio, ela saiu do prédio, e alugar para cá, e foi 30 mil reais, se eu não me engano, também. Só que o que me estranhou, Fábio, é que eles deram uma carência, doutor. Sim. Parece que é de um ano. Ainda eu questionava, mas como é que vamos dar uma carência se nós estamos precisando de dinheiro para pagar trabalhador? Então, isso eu fiz na época, e volto de novo, volto a fazer de novo, porque o senhor tem a chance de poder falar alguma coisa sobre isso. Lógico, lógico. Eu vou dizer uma coisa. Inclusive, os expedientes que nós fizemos na Caio, eles são relatados no livro do Manuel Justino Bezerra, que é um jurista muito famoso e desembargador. E ele tem como exemplo a Caio. O que acontece? O administrador, ele não pode ser imediatista. Primeiro, se eu tivesse alugado por 10 mil reais, eu estava satisfeito, porque um prédio parado, ele dá um prejuízo terrível. Na ocasião, eu fiz o levantamento dos 30 mil, 30 mil nós íamos gastar para manter o prédio, segurança, seguro tudo. Então, não foi 30 mil, é 30 mil dobrado. Nesse, inclusive, que é muito importante, nós fizemos uma coisa fantástica. nós tínhamos a marca comercial da Caio. E a marca comercial, ela não pode parar um dia, senão ela perde. Aí eu chamei o pessoal que era o grupo Ruas, junto com o advogado deles, eu falei, vamos fazer um negócio. Eu tenho uma avaliação da marca comercial, que é 120 mil reais na época. eu falei, vamos fazer uma partilha. Vocês, manda bala em cima da marca, que eu alugo ela por 120 mil reais para vocês. Isso é que por mês? Não, não, o valor da marca foi por ano. Por ano? Por ano, era 10 mil na época. E, é que a gente sempre fala em anual, mas era 10 mil por ano e mais 30 do aluguel. Então, era 40 mil reais. Não se esqueça que, dois anos e pouco, nós começamos a pagar os trabalhistas. Mas, na hora da venda, então, eles mandaram bala na marca, tal, A marca foi vendida por 29 milhões de reais e o prédio por 20 milhões. O prédio da, a marca cai, foi vendida por 29 milhões e o prédio da cai, foi vendido por 20 milhões. 20 milhões. Por quê? Porque a marca, ela é mais importante. e quem recebeu esse dinheiro? Toda a massa falida. não, aí nos 20 mil, os antigos proprietários. 50 mil, 50% para eles, menos os 120 que a gente tinha, que já era nosso. Eles ficaram com metade, só que a marca entrou em uma receita de 14 milhões e pouquinho da marca só. E mais o total do prédio. Então, foi uma venda fantástica. E isso foi a primeira vez que aconteceu na esfera jurídica que se tem conhecimento. Por isso que o, o doutor Manuel Bezerra, ele fala até hoje, ele fala, olha, isso é uma tacada. Então, eu estou, nós estamos com uma outra empresa que eu vou deixar de falar o nome, que nós estamos fazendo coisas semelhantes. Porque o administrador, ele não tem que pensar no dinheiro imediato, ele tem que pensar no volume que ele vai ter para pagar os credores. Isso é muito mais importante. Porque se eu continuasse, se eu pusesse, deixasse a marca de lado, ou 120, e não fizesse esse tipo de negócio, o que eles iam fazer? Eles iam criar uma nova marca, crescer a marca, e acontecia como a marca do MAP, você lembra que ela foi vendida acho que por um real, se eu não me engano. Então, essas coisas, o administrador, ele tem que estar atento à lei, mas principalmente ao negócio que é feito. Então, essas coisas... Então, o senhor está dizendo que, na verdade, alugou por 30 mil, com uma carência de um ano, porque se continuasse fechado o prédio, só que o prédio não estava fechado, ele estava alugado. Só que ele estava alugado e por quanto tempo? Porque se ele quebra, o pessoal tem que sair, eu tenho que procurar manter, porque se você deixa o prédio alugado para uma ONU, acabou a empresa. E meu negócio era continuar a empresa. Não, eu entendo a sua posição, doutor Pampano, é que para a gente, dentro de uma linha de raciocínio lógico, a gente fica pensando, Fábio e... Fábio e Fábio, como é que é isso? Como é que se costurou isso? Porque, na verdade, você precisa de dinheiro para poder pagar os credores, enfim. E, ao mesmo tempo, se deu um ano de carência, para cá. Que é normal. Então, na verdade, é o seguinte, se você somar o que estava sendo pago pela UNE, vamos fazer todo esse período, mais do que a gente tem que gastar, vamos imaginar, não ia sobrar metade do que é aquilo que tem. Você poderia também ter pedido um reajuste para a Fundação UNE? Essa é uma alternativa. Não, acho que você não entendeu o que dizer. A Fundação UNE não ia continuar com a fábrica, então não ia valer nada, ia valer o prédio só. Sim, mas ela continuava pagando aluguel. Continuava. É que os senhores pediram para ela sair, ela saiu. Sim, porque o nosso objetivo era a continuidade do negócio, a lei que fala isso daí. Se pegar no artigo 47, até ela fala isso daí. Você tem uma coisa... Não, entendi, porque veja bem, se você paga o aluguel, quantos empregados teria lá? Com a continuação do negócio, aquilo estourou, ou seja... O senhor uniu, tentou, uniu, te agradar, me entendo perfeitamente, o senhor está me colocando. Apenas eu fiz a questão por uma questão lógica que eu acho que eu tenho até a obrigação como radialista de perguntar. E faz muito bem. Na verdade, o senhor procurou do limão fazer uma limonada, vamos dizer assim, quer dizer, o senhor tem um problema com a Caio e um problema com a Estarop. Então, o senhor está alugando com uma empresa que chegou do Grupo Ruas para tocar a Caio e também, ao mesmo tempo, colocar dinheiro aqui no caixa da Estarop. Exatamente. Então, numa venda, é questão de loja, o administrador tem que pensar, tem que vender aqueles que não estão dando receita. Então, nós vamos vender primeiro a Vare, que não tem receita, porque a Vare não tem perfil para que uma indústria... Está parada, está totalmente parada. Totalmente parada. Então, nós temos que fazer a venda daquele... Mesmo porque existia discussão jurídica e não dava nem para alugar. Porque a financiadora queria o prédio para ela e nós queríamos para nós. Imaginando a possibilidade, Cristiano, de vendendo a empresa lá de... o prédio lá de Avaré, o senhor acredita que com esse dinheiro dá para quitar tudo, principalmente a parte trabalhista? O Fábio pode responder melhor. Fábio Pampado, quanto que é o crédito trabalhista hoje? Você tem o valor? Fábio, assim, é duro falar. De cabeça é duro lembrar. é. Aproximado, aproximado. Cada um tem a sua função. Eu vou falar valores aproximados. Claro, claro. Aproximado, não precisa ser exato, não. É só para a gente poder ter uma ideia. Mesmo porque agora vai ter também... Porque, na realidade, nós estamos aqui com esse objetivo de deixar tudo transparente para os nossos ouvintes. O valor de crédito trabalhista aproximado hoje monta 23 milhões 865. Não paga. Não paga. Não paga. Então, assim, isso a gente não está considerando aí os ativos a serem vendidos. Então, tem essa reclassificação dentro, de repente, de um valor eventualmente que vai ser disponibilizado, há que ser feito um rateio. Um rateio dentro do que tem hoje. Então, assim, são valores muito... São valores astronômicos. Por isso que falamos assim. Dentro da relação de credores, a gente tem que considerar aí, são quase 1.200 funcionários que a gente está considerando da unidade Botucatu e a Vareia. Eu pergunto isso, Fábio Pampado, Dr. Pampado e Marco. Porque o ouvinte, especialmente o funcionário da Starop que está nos acompanhando, ele fala, pô, vender o prédio, eu vou receber o meu dinheiro. As coisas não são bem assim. Vamos deixar isso claro aqui. Sim, sim, é importante. O Cristiano, mais alguma pergunta, Cristiano? Eu acho que a gente poderia dar um... Tem alguma perspectiva de prazo para esse pessoal receber? Ou depende exclusivamente da venda, essa primeira venda? E, a partir daí, o pessoal entrando com as ações de reclassificação dessa lista se o pessoal começa a receber? O pessoal poderia começar a receber esse ano, por exemplo? Ou não? Não, não tem condições esse ano mesmo, porque nós temos que fazer a reclassificação. Então, pela lei, eu tenho que reclassificar tudo, está certinho, eu não posso falar. Esse eu acho que tem que receber, não é assim que funciona na lei. Eu tenho que determinar com o trânsito julgado, tudo certinho. Obviamente que nesse interim também nós vamos vender o prédio, vamos ver o que vai acontecer lá em São Paulo, porque em São Paulo o prédio é mais valioso do que aqui, independente daquilo que tem que devolver pelas benfeitorias feitas pelos... Os compradores que, na verdade, acabaram não sendo os compradores. E eu até acredito que, na parte comercial, como eles estão instalados, eles vão entrar no leilão e vão querer... Vão querer pagar. Com certeza, porque ele fala, bom, a gente vai pagar tanto, mas às vezes... Então, na verdade, a gente também não quer destruir uma empresa que está em funcionamento. Não é esse o nosso objetivo. Nós queremos aquilo que é nosso. Aliás, esse é o espírito da própria lei, não é, doutor? Da própria lei. Então, o artigo 47, eu acho que, só se eles for maluco, porque eles já vão ter um valor já tão instalado, todo bonitinho, eles falam, não podemos deixar passar. Não dá para se falar em prazo ainda. Não, não dá para se falar em prazo. Eu posso dizer uma coisa a você, retorno a falar, essa é uma das falências mais complicadas que nós temos, porque teve muita coisa errada. Então, quando nós pegamos a da Caio, estava tudo mais ou menos certinho, dentro daquela ordem da falência, não tivemos problemas nenhum, então, foi muito mais fácil e a lei era benéfica. Essa, além disso daí, eu não sei se essa conversa de hoje pode ser modificada amanhã com uma nova alteração da lei de falência. Agora, do ponto de vista, diga, Fábio. Eu acho que é importante falar para o, deixar claro para os credores, o período para pedir reclassificação. Ah, ótimo. Fica a vontade. Isso é bom. dentro do que o doutor Fábio discorreu, 22 de janeiro de 2008 a 19 de 3 de 2012, quem tiver feito uma reclassificação ou um documento nesse período... Que período? Repito para a gente, por favor. Isso é importante. 22 de janeiro de 2008 a 19 de 3 de 2012. Então, 22 de janeiro de 2008 é o pedido de recuperação a 19 de 3 de 2012, que é o pedido de quebra. Dentro desse período, quem tiver documento, credor trabalhista, os advogados atentos aí... Tem esse período que ele vai entrar como extra concursais. Perfeito. Bacana. Fiz só um adendo. Está legal. E passa a ter prioridade. Nesse período. E só complementando. Faça logo, porque senão depois não pode mais. Depois não pode mais. Bom, o Marco Aurélio, né? O Marco Aurélio não falou nada, né? Está quieto aqui, né, Cristiano? O Marco Aurélio. É bom a gente saber a participação dele nesse processo todo. Vou contar uma coisa para você, porque você é da área da contabilidade e tal. E tributo, Marco? Como é que é? Está devendo muito tributo para o governo federal, estadual? E eu te pergunto uma coisa também, vocês podem, qualquer um pode falar, claro, qualquer um dos senhores que estão aqui, que faz parte dessa, que acompanha a massa ali da Estarul. Porque, normalmente, doutor, o senhor sabe que, quando o senhor der para o governo, o governo vem e penhora até o cachorrinho, né? Não é verdade? Não penhoraram nada do governo, na questão tributária, não penhorou nada? O Fábio Pampado ou o Fábio... Bom, deixa eu só explicar. Então, deixa eu só dizer o seguinte. Primeiro, nós estamos recebendo os créditos tributários de uma forma unilateral, porque nós não temos na contabilidade, porque não existe contabilidade. Primeiro. Não existe? Como assim? Quer dizer, nós não achamos. Sumiu a documentação. Quando nós entramos, há um boletim de ocorrente que houve furto e, por coincidência, furtaram os documentos. Mas a conta existe. Hein? A conta tem, a conta chega. A União compra. A União compra. Não, então, aí o que nós vamos fazer? A contabilidade pode ter sumido, mas a conta chega. O que nós temos que fazer? Essa parte, infelizmente, ele não veio hoje porque estava com uma audiência. é o nosso advogado tributarista. Ele, inclusive, é ligado ao Ives Gandra Martins. Então, eles têm escritório aqui em Botucatu e são muito hábeis nessa... Oliveira e Matias. Doutor Matheus Matias. E eles batalham, inclusive, da Caio, eles abaixaram já 70% do crédito. Dá para acreditar? Do crédito tributário. Do crédito tributário. Hoje, nós temos no banco em torno de uns... deixa eu lembrar bem, acho que uns 70 milhões de reais. Para serem pagos. Depositado, Banco da Caio. Depositado? Em torno de 70 milhões. Nós já pagamos. Trabalhistas, acidentes de trabalho... Isso da Caio. Da Caio. O senhor está falando da Caio. E os advogados. Então, agora, estamos no trabalhista. Então, está parado e eles estão diminuindo o valor. O valor era 130 milhões. Hoje, está em torno de 50 milhões e dá para baixar mais ainda. Então, a Caio vai ser um sucesso nesse sentido. A mesma coisa, nós gostaríamos de fazer na Botucatu Teste. Só que, quando nós entramos, só tem um prédio no nome deles, que era daqui. O resto não? Bens móveis não existiam mais. Então, era uma loucura. Não dá para se falar. Alguém da família foi procurado? Da família... É Richburg, não é que chama? Não. Muito pelo contrário. Eles estão indefesos no processo. Eles não respondem para nada. Indefesos quer dizer proibidos? Não. Indefesos quer dizer não aparece. Não aparece? Não aparece. São intimados para falar e não falam nada. São revés, no caso. Para eles, não interessa nada. Evidentemente, que nós estamos buscando todas as alternativas necessárias para arrecadar bens. No meu ponto de vista, tem coisa ainda para ser arrecadada, que está sumida. Então, isso tudo é um trabalho de formiguinha, não é, Vanderlei? Imagino. Então, a gente não está parado, não. É que tem coisas que são segredos de justiça, inclusive. Então, a gente tem, quando tiver sucesso, porque o segredo na justiça é importante para você buscar coisas que você não acha. Então, isso daí... Tem algumas situações, não é? É. Eu, assim, de princípio, parece que não tem nada a mais. Mas eu não estou contente com essa situação. Não estou contente. Então, então... O senhor está dizendo sim para a gente. Tem alguma coisa aí que... Pode ver. Que pode ver. Tem alguma coisa escondida atrás da moita aí. Se não tiver, se não tiver... Porque eu fico pensando, um empréstimo que fez, na época, era 8 milhões de reais e não sabia para onde foi isso daí. Então, nós até pedimos para o banco a... Mandaram, entrou aqui e entrou mais para onde foi esse dinheiro. Vamos falar. Eu prestei o dinheiro, tenho o dinheiro para a empresa, entrou no caixa da empresa. Como é que foi? Porque a contabilidade, o senhor disse que sumiu, não tem como saber. Olha, existe... Provavelmente não vai saber, não é? Não. Eu já penso diferente. Eu não vou jogar a toalha fora. Eu vou continuar. Eu quero ver onde vai. Talvez eu tenha que fazer um apanhado internacional, ou qualquer coisa dessa natureza. Para fazer uma busca aí. É uma busca. Bom, eu, na verdade, o Cristiano tem mais alguma pergunta? Não, só tem ouvintes aqui perguntando, reiterando essa questão do que o advogado tem que fazer. Eu acho que o pessoal pode, nesse caso, entrar em contato com vocês. A Regina perguntou para a gente. Então, ele tem que entrar lá para uma reclassificação, entrar com questionamento judicial e, a partir daí, ele vai saber o termo aí, o advogado, o seu advogado e o Regina. Ele vai saber pelo que foi explicado aqui. E, também, ela perguntou sobre data. Como o doutor falou, não tem ainda a perspectiva de data. Não, não posso. Levando em consideração que precisa-se ter esse processo todo. Exato. Então, eu perguntei, esse ano? O senhor falou, é impossível esse ano. Então, não tem um prazo, ainda uma perspectiva. Por quanto? Sabe o que acontece, gente? Eu acho que a rádio pode cumprir esse papel. Aliás, acho que ela cumpre um papel muito importante. até acredito que possa facilitar muita coisa para os senhores. Porque é difícil você falar com todo mundo ao mesmo tempo. Pois é. Então, na medida em que essas coisas vão avançando, na medida em que os senhores entenderem que é necessário vir à rádio, olha, conseguimos, vamos fazer o leilão do prédio de Avaré. Ou vendemos o prédio de Avaré e vamos fazer tais e tais e tais coisas. Isso dá transparência, isso dá tranquilidade, isso certamente passa uma noção de toda a credibilidade, uma clareza do escritório dos senhores. E a rádio pode contribuir com isso. Isso é bom para o juiz. Acho que tem um promotor que deve acompanhar isso tudo também. Doutor Paulo. Doutor Paulo é muito dirigente. Doutor Paulo Sérgio Abujamra. Isso. Quer dizer, então, eu acho que dessa maneira a gente presta um serviço para a advocacia empresarial, para a questão dos credores como um todo e para a cidade. Eu acho que isso que é importante. Vanderlei, olha, é muito oportuno. Isso me deixa extremamente feliz por você abrir o microfone para que a gente fale. Eu penso que isso daí, antes de mais nada, é uma obrigação nossa. e com a facilidade que você está nos apresentando, com certeza, ações relevantes, a gente vai lhe procurar e falar, olha, tem isso, isso, aquilo, para que eles fiquem mais inteirados do que está sendo feito. Porque quando não se sabe nada, fala, não está fazendo nada, mas nos bastidores são muita coisa. ou está escondendo alguma coisa. Mas isso não é nosso perfil. Correto, a gente sabe disso, doutor. Por isso que nós convidamos os senhores para a gente poder realmente esclarecer isso aqui, trazer, deixar isso de uma forma bastante transparente. Eu agradeço, Vanderlei. Aliás, você é sempre gentil, como sempre. Você é um membro de Botucatu, que luta pelo povo. Não estou fazendo elogio, é constatação, que é diferente. Muito obrigado. Então, eu fico muito à vontade para a gente poder passar para que eles entendam que os estragos não foram feitos por nós. Uma coisa é você construir uma casa nova, outra é reformar uma casa em pedaços. São situações diferentes. Então, é o que a gente está tentando fazer, Vanderlei. Eu agradeço realmente. Fico muito feliz. Você abriu uma porta muito importante para nós. Pampado, sempre à disposição. Muito obrigado. Pegar uma palavrinha final do Fábio Pampado para a gente ir se despedindo aqui da entrevista. Fábio, a sua colocação final, por gentileza. Vanderlei, muito obrigado pela oportunidade. E a gente sempre está à disposição de todos os credores que nos procurarem. A gente tem o escritório, eles sabem onde que é, por telefone, por e-mail. O escritório está na Rua Magnolia. Rua Magnolia 190. Na Vila dos Médicos. Isso, isso. Jardim para um bom pastor. E a gente sempre está à disposição de todos os credores. para qualquer dúvida, todos os advogados. E, mais uma vez, agradeço, todos nós agradecemos ao senhor por dar essa oportunidade para a gente. Eu estou à disposição. Viu, Fábio? O outro Fábio. Vamos lá, Fábio. Obrigado pela presença aqui. Obrigado, Vanderlei. A todos os ouvintes, agradeço. a gentileza e a abertura. E também estamos disponíveis para esclarecimento de dúvidas. Podem nos procurar no escritório, agendamento. A gente tenta, dentro do possível, atender todo mundo. Legal. Marco, alguma colocação? Marco, uma vontade. Marco falou barba a idade hoje. Eu dei bom dia, agora vou dar o agradecimento. Na realidade, o tema foco hoje da entrevista foi a parte dos trabalhadores. e é onde o assunto foi tratado com o doutor Orlando e os doutores Fábios aqui. Então, agradeço também a oportunidade de estar aqui com vocês. Nós é que agradecemos. Obrigado, gente, pela presença aqui. Acho que a gente cumpre um papel importante no sentido de trazer a informação. Que pena que essa empresa chegou nesse ponto. É uma pena, é uma ajuda de ação. A gente não quer que nenhuma empresa... Porque eu, quando ela chegou em Botucatura, eu acompanhei o dono, o Mr. Gordon, que na época o saudoso Plinio Paganini foi o precursor para que essa empresa chegasse aqui. Ele fez todo o esforço e eu me lembro perfeitamente disso. Estou como se fosse no dia de hoje. A gente acompanha a história de Botucatu há muito tempo, por isso que a gente faz questão. E foi uma empresa que ela... Para que os senhores possam ter uma ideia, ela tem uma história na televisão brasileira. Muita gente não sabe disso. Teve um cidadão aqui de Botucatu o nome dele era Jorge Adip. Ele era sócio com o Roberto Marinha de uma empresa chamada Apoio. E eles lançaram, em 1978, o chamado a modalidade de merchandise na televisão brasileira. O que é o merchandise? Então, o que você vê em uma novela, você vê um carro lá da marca Renault. Aquilo é merchandising. Aquilo foi vendido. Se você vê um carro na novela lá da marca Mercedes, aquilo foi vendido. Então, a Starop foi a primeira empresa a entrar na Globo pela novela Dancing Days pelas mãos do Jorge Adip, que é aqui de Botucatu, que é já falecido, irmão do Nether Filho. E, junto com o Roberto Marinho, eles criaram, colocaram na discoteca Dancing Days a marca Starop, na discoteca, na novela Dancing Days. Então, essa, para mim, foi uma marca, realmente, dessa empresa, fora o nível de empregabilidade, quando o Mr. Gordon estava à frente dela. O Mr. Gordon, infelizmente, em uma viagem, estava no aeroporto, ele teve um infarto e morreu ali no aeroporto, em São Paulo, se eu não me engano, não sei se foi Guarulhos ou Congonhas. E, a partir daí, as coisas, infelizmente, tomaram outro rumo, mas quem somos nós para julgar? Não é verdade? Pois é. Mas, muito obrigado pela presença de todos os senhores aqui.